Olá amigos, sou Everton Alex Fungno e venho através desse vídeo atender um pedido o pessoal estava me pedindo a videoaula da música Tirando do Meu Chapéu Pra Deus então vou fazer aqui a videoaula pra vocês bem lentinha, beleza? Primeira frase O que eu estou fazendo aqui? 1 e 2, 3 e 5, 2 e 4 e 3 e 5 Repete mais duas vezes Quando eu voltar no 3 e 5 na terceira vez Eu vou fazer isso aqui Então 3 e 5, 2 e 4, 1 e 3 3 e 5, 2 e 4, 1 e 3 Essa é a primeira frase, beleza? Aqui nessa primeira parte vai ter uma frase que os baixos vão fazer junto Então vou fazer ela aqui pra vocês entenderem Então vou fazer essa baixaria aqui bem lento Isso aqui Que vai ser 4, 3, 5, 3, 5, 4 Segunda frase O que eu fiz aqui então? 1 e 2, 2 e 4 1 e 3, 2 e 4 3 vezes 1 e 3 3 e 5 2 e 4 1 e 3 2 vezes 3 e 5 2 vezes 2 e 4 1 e 3 E finaliza no 2 e 4 Que é isso aqui Beleza? E aqui nessa frase vai ter outra baixaria O que eu fiz aqui? Então o que eu fiz aqui junto? 4, 2, 4, 5 E segue no ritmo de banheiro Seguida então com a terceira frase O que eu fiz aqui então? 1 e 4 Em sexta 2 vezes E vem aqui 1 vez Vai fazer essa frase 3 vezes 1 2 3 E daí vai fazer isso aqui Vai pegar aqui O acorde de lá bemol E vai juntar com essa baixaria Então o que eu peguei aqui Eu peguei Sol sustenido E dó E daí Volto com si bemol E lá bemol Que vai ficar isso aqui Quarta frase Que é essa aqui O que eu fiz aqui? Faz a escala a partir do dó 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 sustenido Ré sustenido Fá Fá sustenido Sol sustenido Lá sustenido Lá sustenido E daí Em terça Aqui 3 e 5 No sol sustenido E dó Fá sustenido Lá sustenido 2 e 4 2 e 4 Fá e sol sustenido Dê 2 1 e 3 2 e 4 Ré sustenido E fá sustenido E daí faz o arpejo E daí faz o arpejo No acorde De dó sustenido Bem lento A digitação 1, 2, 3, 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1, 1 Beleza? E nessa última parte Também tem uma frase com os baixos Que é isso aqui Então o que eu fiz aqui nos baixos? Vou começar aqui Com os dedos 3, 5, 3, 4, 2, 4, 5, 3 Seguindo então os baixos 3, 5, 5, 4, 4, 2, 2, 4 Então é isso pessoal Pra quem gostou da videoaula Deixa seu like aí E se inscreve no meu canal do YouTube Um forte abraço